Eu não sei por que me ama Eu não mereço tanto amor Tu morreu pra me salvar Só Tu és digno de adoração Eu vou me prostrar aos Teus pés Para Te adorar Digno de honra Tu és Só Tu és digno Só Tu és digno Que todo louvor seja dado a Ti Louvoriza o Rei Louvoriza o Rei Eu não sei por que me ama Eu não mereço tanto amor Tu morreu pra me salvar Só Tu és digno de adoração Eu vou me prostrar aos Teus pés Para Te adorar Digno de honra Tu és Só Tu és digno Só Tu és digno Que todo louvor seja dado a Ti Louvoriza o Rei Louvoriza o Rei Que todo louvor seja dado a Ti Que todo louvor seja dado a Ti Glória 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 Digno de honra Tu és Só Tu és digno, só Tu és digno Que todo louvor seja dado a Ti Louvores ao Rei, louvores ao Rei Digno de honra Tu és Só Tu és digno, só Tu és digno